Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Copa Brasil, eu sou o Vitor aqui do meu lado, está a Josiane. Oi pessoal, beleza? E o jogo da vez é Real Boxing. A gente vai jogar um multiplayer local, offline, de boxe, esse jogo recentemente lançado na Steam. Ah é, tem que escolher, né? Vamos escolher aqui o lutador. Tchino, tchau! Tchau, tchau! Quem que você vai? Eu acho que não, você para não. Eu acho que eu vou ver esse Tri-Fit aqui, você vai conhecer aí. Esse é grandão, hein? Quem que você vai? A gente vai escolher um aqui. Vai escolher, esse jogo foi lançado recentemente na Steam. Vai com ele? Vou! Pode ir, pode ir, não tem problema não. Vou levar um banho, cara. Nossa, o Vitor é 15, o meu é 10. Estou do lado azul. Vamos voltar em Las Vegas, que é a terra das lutas de boxe. Das grandes apostas, dos grandes eventos. Vamos para Vegas! Eu sou um grande fã da série Fight Night Round, dos consoles. Joguei muito no PlayStation 2. Claro que esse jogo não se compara, mas também é 15,99, que está na Steam atualmente. Vale a pena. Mas é muito bom ter para PC. Para PC, geralmente tem só para consoles. A gente joga só no console. A gente tem aqui, esse jogo vem do Android, né? É um port, né? É um... Opa! É um... Meu, levou três já, cara. Nossa, o que que é isso? Ficou bem feita. Vamos lá. Começando aqui a sentir os golpes. Pô, esse cara é pesadão. O doido aqui. É. O Petrocan! O Petrocan! Troy Fit aqui, opa! Levei um soco forte. Perto, né, cara? Dá-lhe perto! Opa! Um uppercut bem... Opa! Caramba, estou sentindo aqui já. Ai! Está sentindo, Vitor! Está sentindo a força, a pressão! Vamos pegar esse alemão aqui. Vamos pegar esse alemão aqui. Deixar ele esperto já. Mas esse cara é muito lerdo, cara! Não, mas é... Não está tendo confiança no carinha, né? Não. Opa! Olha lá, olha lá! Olha lá! Ela vai tentar me agarrar e vai tomar uma, hein? Ah! Tomou um knockdown! Nem tentei agarrar ele. Queria dar-lhe uma já. Tomou um knockdown para ficar dormindo agora. Até caiu o protetor. Calma, ó. Nossa, que horror! Vamos ver se ela sai dessa. Não, mas eu vou sair dessa. É rapidinho. É só cansar os dedos uns pouco. Meu, está louco? Eu achei que ia perder. Estou medinho agora de perder. Opa! Opa! O que está com o zumbido no ouvido? Opa, vou no glitch agora. Zumbi o ouvido, mas é só pegar no glitch aqui. Ela cansou o dedo, hein? Ela acabou de usar o dedo. Ah! Eu não consegui recuperar. O que é que você está falando? Se eu ganhasse o glitch ali, eu recuperava HP! Nossa! Dormiu! Ô, Troy! Não esperava essa! Não me faça uma coisa dessa, Troy! Não esperava essa, cara! Inesperado! Eu juro que eu não ia esperar, velho! Levantou, levantou! Tamo no jogo! Meu, eu estou até assustada agora aqui! Tamo na luta! Só me deu um... Vamos, vamos! Ih, cara! Vai devagar aí! Opa! O queixinho agora amoleceu, hein? Opa! Aqui, ó! No glitch! No glitch! No glitch para recuperar o HP! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá que ela cansa o dedo rápido! Vamos, vamos... Vamos que ela vai quebrar o controle aqui! Meu, caramba! Escorregou o controle da minha mão! Vai, vai, vai! Ai, não consegui de novo! É que ele sabe que eu... Olha... Ai, de novo! Não faça isso comigo, Troy! Ih, o dele é mais pesado, hein? Ei, o dele é mais pesado que o meu! Faça isso comigo, Troy! Não, vamos, cara! Acorda! Vamos, vamos, levanta! Sete! Oito! Nossa! Ai, não vou conseguir! Ai, eu sou... Eu sou muito boa no box, sabe? Não tem essa! A gente já sabe... Mas eu quero revanche! Quer revanche? Quero revanche! Esse russo aí, esse Petruquinha aí... Petruquinha aí não vai ganhar de mim de novo, não! Revanche, então! O Troy é... Ó, o dele é mais pesado que o meu! Foi no primeiro, olha só! No primeiro round! Mas é isso, eu vou ter essa revanche! Espere! Revanche, então! Guardem! Então, próximo vídeo, galera! Então, até a próxima! Faço uma revanche, virei mais forte, treinarei com Rock Ball Boa... Uau! ... e virei mais forte, ok? Uau! Até a próxima, galera! Tchau, tchau! Obrigado.